Quem passa por aqui recebe uma carinhosa mensagem de estímulo e superação. Alguns aproveitam para desabafar sobre problemas pessoais com voluntários, que estão preparados para ouvir e oferecer palavras de incentivo e valorização. O projeto Help tem o objetivo de alcançar pessoas com depressão, ansiedade ou outros distúrbios emocionais e levar a elas superação. As ações acontecem durante todo o mês de setembro em shoppings da capital, Aparecida, Rio Verde e Jatai. É um momento de desabafo. Às vezes a pessoa está passando algum problema, ela não sabe como falar com o familiar, perder o ente querido e não sabe lidar com aquela dor. Às vezes parece que é o ente que morreu, faleceu, levou junto com ela a vida da pessoa. Então a gente recebe muito esse tipo de desabafo, às vezes depressão. Quando são mais jovens, é mais as questões em casa mesmo, os pais divorciados, convívio familiar. Uma das marcas registradas do projeto são cantinhos como esse aqui. Estou sentada debaixo da chamada Árvore da Vida. Lembra muito o nosso IP amarelo. Nela estão aí dezenas de mensagens que são escritas à mão, com muito carinho, pelos voluntários. Desde quinta-feira até hoje, só que neste shopping, já foram mais de 10 mil mensagens entregues para a população. Vou pegar uma aqui e ler para a gente. Olha, aqui no envelope, né? Help, ajuda, né? Não te julgo, te ajudo. E dentro, manda as mensagens aqui, ó. Recomeçar. Sempre é uma nova oportunidade de mudar tudo e toda a sua história. A Eriene mora em Brasília e faz um curso em Goiânia. A cada 15 dias ela passa por aqui. E desta vez foi surpreendida com a presença dos voluntários. Se você desistir, nunca vai conhecer a verdadeira força. Não desista, recomece-se. Às vezes um desabafo tira a pessoa do buraco mesmo, livra de uma, sei lá, de um desespero, de uma agonia, até de uma crise de ansiedade. Então, eu acho legal. Tchau. Tchau. Tchau.